Olá, meus amigos, a nossa agenda de dividendos do meio de setembro de 2024, os nossos caraminguás. E vamos para o site Análise de Ações. Vamos entrar aqui na Ações, Agenda de Dividendos, um site superlegal para a gente ir acompanhando aí o dia a dia, os caraminguás, quando vai pagar, quando é a data com de cada empresa, tá bom? Então, vamos rolar aqui a tela e vamos para o mês de setembro de 2024. Vamos começar pelas datas com... Vamos lá, dia 2 de setembro de 2024. BBDC 3, Bradesco, vai pagar 0,0172. BBDC 4, vai pagar 0,019. BBDC 3, vai pagar 0,0228. BBDC 4, vai pagar 0,0228. Milavos, coração. E Amelius C.A. SH3, R$2,5271. Tá bom? Dia 5 de setembro, data com para o dia 5 de setembro. PAPI 3, Panatlântica, vai pagar R$5,00, 0,141 de dividendos. PAPI 4, Panatlântica, dividendos. E vai pagar R$5,00, 0,141 milavos, coração. No dia 11 de setembro, Banco do Brasil, BBAS 3. E vai pagar 0,1866 de JCPs. Para o dia 16 de setembro, M.Dias Branco, M.Dias Branco, M.Dias 3. E vai pagar 0,06 de JCPs. Para o dia 19 de setembro, Bucabras. BULC 3, é uma ação ON. Portanto, uma ação ordinária. E vai pagar 0,125 milavos, coração. Já no dia 23 de setembro, pessoal. A MIT, N.T.R.E. 3 e vai pagar 0,378 milavos, coração. No dia 30 de setembro, vamos receber... Não, data com ITUB 3, 0,0177 ITUB 4. O nosso Banco Itaú, 0,0177 milavos, coração. E, para finalizar, JHS. JHS F3. É uma ação ON, ordinária. E vai pagar 0,0309 de dividendos. É a data comum. Tá bom? Então, tá aí as principais datas com do mês de setembro. Agora, vamos para os caraminguás. Para a data de pagamento. Eita, coisa boa. Vamos lá. E vamos rolando até. Tá aí. No dia 2 de setembro, vamos receber do Bradesco. 0,0172 milavos, coração. Vamos receber do Bradesco, BBDC4. É uma ação preferencial. 0,019. A gente já começa aí a semana que vem, em setembro, recebendo aí dos bancos. Banestes. BSE3 e BSE4. E vamos receber 0,0228 milavos, coração. Banco do Nordeste, BNBR3. Vamos receber 2,8139 de juros sobre capital próprio. Também, pessoal, no dia 2 de setembro, vamos receber do Banco Itaú. Itube3 e Itube4. 0,0177 milavos, coração. Vamos receber também da Mitri. MQRE3. 0,0278 milavos, coração. E da Saim Prope, Tete, S-Y-N-E-3. 2,888 milavos, coração. Dividendo. E vamos receber da Buca Brás. V-U-L-C-3. 0,125 milavos de dividendos. Os nossos caraminguás. Já no dia 4 de setembro, vamos receber da Grandene. G-E-N-D-3. 0,0147 milavos, coração. Vamos receber da Vale. Vale 3. 2,0938 de juros sobre capital próprio. Agora, para o dia 9 de setembro, pessoal. Vamos receber da J-H-S-F-3. 0,0309 milavos, coração. Dividendo os nossos caraminguás. Olha que legal. No dia 13 de setembro, vamos receber da Menlius. C-S-A-S-A-S-A-S-H-3. 2,52 milavos, coração. Olha que legal. Já no dia 20 de setembro. E vamos receber da J-H-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-B-U. Vamos receber 0,0677 de dividendos. Os nossos caraminguás. Temos também Petro 3, vai pagar 0,4481 de dividendos. Petro 3, juros sobre capital próprio, 0,0736 milagros por ação. Petrobares, Petro 4, é uma ação preferencial. E vai pagar 0,4481 de dividendos. Petro 4, a nossa Petrobras. E vai pagar 0,0736 de juros sobre capital próprio. Agora vamos para o dia 27 de setembro. E vamos receber do Banco do Brasil, BBAS3. O Banco do Brasil faz parte da nossa carteira previdenciária. Olha que legal. 0,1866 de JCPs. Também no dia 27 de setembro. Vamos receber do Cambusy, Cambusy 3. 0,0836 de JCPs. Juros sobre capital próprio. Olha que legal. Já no dia 30 de setembro, pessoal. Eternite. Etre 3. E vamos receber 0,0368 de JCPs. Também para o dia 30, M-Dias Branco. M-D-I-A-3. É uma ação ON. E vai pagar 0,066 de JCPs. Multiplan, Multi 3. E vamos receber 0,2061 de JCPs. O-D-I-A-3. O-D-I-A-3. E vamos receber 0,124 de JCPs. Olha que legal. TRISUL 3. E-R-I-S-3. E vai pagar 0,0181 milagos de dividendos. e 0,08 de caramiguás. Tá bom? Portanto, aí a nossa agenda do mês de setembro de 2024. Lembrando vocês que não é uma indicação de conta, tá bom? Cabe aí a cada um de vocês analisar o papel e ver direitinho qual das ações que vai entrar aí na sua carteira de ação, tá bom? Lembrando vocês que banco, energia, saneamento, telecom e minério faz parte da nossa carteira previdenciária e paga bons caramiguás. Bons dividendo. Tá bom, pessoal? Tchau e até o próximo vídeo. Caramiguás. Dividendo. Tchau e até o próximo vídeo.